Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é mais um vídeo no canal e hoje eu estou a trazer coisa boa para vocês Para quem está de férias, para quem não tem nada para fazer no seu dia a dia E eu sei que existem muitos universitários que estão aqui de férias E eu trouxe aqui alguns filmes bem interessantes para ligar a vossa noite, o vosso dia, a vossa tarde Não deixem de se inscrever no canal e deixar muito, muito, muito like Para eu saber se vocês estão a gostar dos vídeos ou não Então, em primeiro nós temos a mulher na janela É um filme de uma moça que sofreu de uma fobia E aí foi afastada da família, dos filhos, do marido E ela viveu em uma casa que abrigava a família antigamente Passa a sua vida a assistir filmes, conversar com pessoas pela internet Aí surgiu uma nova família na vizinhada Então ela começou a gostar daquela vida da família Começou a ficar obcecada pela família E em um certo dia, ligou a sua câmera e começou a observar a família Durante essa observação, ela viu uma coisa estranha na casa E muda completamente a sua vida Esse é um filme que foi lançado este ano Então não percam, vão lá assistir e eu sei que vocês vão gostar desse filme No segundo temos o filme Viúva Negra Que conta a história de Natasha Romanoff Que o nome da arte... Então o nome verdadeiro da atriz é Scarlett Johnson Lançado em 2020 Que tem os seus pais que o Alex e a Melina Que são agentes secretos Então as filhas foram levadas para fazerem um treinamento Para serem agentes secretas Só que a Natasha decidiu sair e começar a investigar Por conta própria o que acontecia na sala vermelha É uma empresa de tecnologias Então eram colocadas uns pulsos que eram comandadas pelo dono Tipo tudo o que elas faziam, o dono é comandável Eram tipo robôs Aí Natasha e a sua suposta irmãzinha Encontram-se e começam a investigar Para poder salvar as outras garotas Que ainda estão lá dentro e não tem como sair Temos o Armin of the Dead É um filme que lançaram em maio deste ano De 2021 Que é este ano De robôs de zumbis Então é de uns mercenários Que foram contratados para roubar um cofre Que está em uma área restrita Que contém vários zumbis Então lá tem zumbis inteligentes E tem aqueles que só agem por impulso Não é fácil entrar lá Para você entrar tem que fazer a troca de porcos Ou seja, tipo Tem que oferecer algo a eles Para eles poderem te dar a entrada Para não te perirem É uma tarefa Depois temos um filme Nós Que foi lançado em 2019 Que é de uma moto Que quando era mais nova Tipo uma criancinha De mais ou menos 8 anos Ou 10 anos Foram a praia Que tinha aquelas casas de susto Entrou numa sala E aí viu que tinha alguém Que era completamente parecida com ela Um clone dela Então ela ficou com aquele trauma De ter visto alguém Era completamente igualzinho a ela E cresceu com aquele trauma Casou-se Teve filho E eles foram passear de novo Naquela praia O filho também começou a ver coisas Que já apareceu O clone de cada pessoa da família Temos o Coming 2 Que é um filme de comédia Que foi lançado este ano De africanos Que vivem em Zamunda É o coroado novo rei Que é o rei Aikim Que mais tarde ele descobre Que tem um filho Que ele não conhecia Que pode ser o herdeiro do trono O rei Aikim e o seu confidente Sam Ele foi em busca De uma mulher perfeita Para casar Só que quando casaram Eles só tiveram meninas O pai Sabia que ele Durante aquela viagem Que ele fez com o seu confidente Durante aquela viagem Que ele fez lá em Nova York Ele acabou engravidando Uma moça Que teve um filho Que seria o herdeiro do trono É um filme de comédia Bem interessante Essa é uma lista Que eu trouxe para vocês Poderem assistir E não se arrepender Se vocês quiserem Mais dicas aqui De filmes bem interessantes Para vocês assistirem E gostarem E recente Deixem nos comentários Não esqueçam De se inscrever aqui no canal Para eu trazer mais dicas Para vocês Então o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Dos vídeos Espero que gostem desse E não esqueçam De deixar o seu like Para eu saber Se vocês estão a gostar Ou não E beijo Beijo Tchau 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 Tchau